Olá, pessoal! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, eu trouxe inspirações de looks estilosos para o outono, ou para aqueles dias em que está nublado, dias chuvosos, em que fica aquele friozinho, mas que não é inverno, sabe? Então, eu trouxe alguns lookinhos para dias assim, inclusive, já estamos na primavera, né? E por aqui continua o clima friozinho, nublado, tem chovido a semana toda e eu amo dias assim, amo montar looks para esses dias mais frescos. Então, bora lá para inspirações dos looks que eu trouxe para vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E já aproveita e comenta aqui qual foi o seu look favorito. Beijos e até o próximo!